Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. E do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar. Pai, nos achegamos diante de Ti nesta noite, em oração, em nome do Teu Filho. Como tem sido, Senhor, com todos os outros homens que pregaram aqui nesta conferência, eu não tenho o desejo de ter uma retórica ou uma eloquência vazia, ou até mesmo o desejo de mostrar domínio sobre qualquer disciplina. Mas eu desejo que a Palavra de Deus seja divulgada. Pai, nós não temos nada, não temos nada, além do Seu Filho. Ele é a nossa ousadia diante de Ti, a nossa confiança. Ele é a nossa esperança. Pai, o Senhor sabe. Então, por favor, ajude. Pelo bem do Teu Filho. Pelo bem da Sua igreja. Pelo bem daqueles que ainda se reunirão nele. Pelo bem das gerações vindouras. Ajude-nos a todos, Senhor. Ajude-nos. Por favor. Em nome de Jesus. Amém. É sempre um privilégio enorme para mim pregar aqui neste lugar. Nos últimos dias, eu tenho encontrado com grupos missionários, após grupos missionários e grupos missionários, e é uma honra conhecer os homens, muitos dos quais, a maioria deles, foram enviados daqui. Agora, eu gostaria de fazer algo como ilustração. Eu gostaria de que todo missionário se levantasse. Simplesmente se levante. Agora, pastores, vocês que são pastores, quero que vocês olhem para os missionários. Olhem para eles. Missionários, eu quero que vocês olhem para os pastores. Olhem para eles. Agora, vocês querem saber a diferença entre vocês que estão sentados e entre aqueles que estão de pé? Só há uma coisa. A localização. A localização. Por favor, se assentem. Agora, por que digo isso? Nas últimas décadas, nós compramos a mentira de que há algum tipo de conhecimento misterioso e esotérico em relação ao trabalho missionário. E é tudo uma mentira. É tudo um substituto para só a escritura. Agora, como você planeja ir à igreja no campo missionário? Da mesma maneira que você planta uma igreja aqui neste país, você faz a obra de um evangelista. E aqueles que se convertem, você os batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, você concede a sua vida ensinando-lhes o pleno conselho de Deus. Então, de acordo com 2 Timóteo 2,2, como pastor, você dedica a sua vida a treinar presbíteros qualificados. E entre esses presbíteros qualificados, alguns deles irão além da sua igreja para plantar outra igreja. Não uma nova igreja para uma nova geração. Não uma igreja diferente para um grupo social diferente. Para plantar outra igreja bíblica, da fé semelhante. Esse é o trabalho das missões. E eu poderia me sentar agora e finalizar. E se os missionários ao redor do mundo simplesmente obedecessem a isso e se transformariam as missões como as conhecemos? Eu posso dizer que estou cansado, doente. E, novamente, usarei essa palavra dessa crença de que há algum tipo de conhecimento estranho e esotérico que pertence apenas aos missionários. E quando saem para o campo, devem possuir esse conhecimento para serem usados por Deus. Mas é esse mesmo conhecimento, se é que você pode chamá-lo disso, que trouxe a ruína para a Grande Comissão. Trouxe a ruína para a Grande Comissão. Alguém me perguntou uma vez, quando eu estava no Peru, eu trabalhava muito na cidade de Lima, mas também fazia viagens missionárias para a Cordilheira dos Andes, em viagens missionárias para as selvas, e passava muito tempo com uma tribo chamada Tribo Aguaruna. Alguns dos Aguarunas tiveram mais contato com o que chamaríamos de civilização contemporânea, mas muitas delas estavam muito, muito distantes. E um homem me perguntou uma vez, como você prega o Evangelho para um homem da Tribo Aguaruna? E eu disse, eu não prego o Evangelho para um índio Aguaruna, eu prego o Evangelho para um homem. Um homem. Um homem. E é por isso que, literalmente, toda vez que eu venho aqui, todo ano, as pessoas pensam que é um trabalho de parto. Por que você se encontra com os missionários o dia todo, a noite toda? Por quê? Porque isso me dá o maior incentivo. Porque todos eles dizem a mesma coisa, como se tivessem aprendido por escrito. Eu digo, o que você está fazendo no campo missionário? Eu estou plantando igrejas, pregando a palavra de Deus. E prego a palavra de Deus na rua. E eu prego a palavra de Deus no púlpito. E prego a palavra de Deus atrás da mesa, dando conselhos. E eu prego a palavra de Deus em casa. Prego ela no mercado. Essa é a grande comissão. Difícil? Não, não é difícil. Impossível. Mas essa é a grande comissão. Então, creio que teria maioria, se não todos os líderes aqui, me apoiando, dizendo, não, venha aqui com todas essas coisas bobas. Com todas essas estratégias. Há coisas tão mutáveis. Este ano teremos uma nova estratégia missionária. No próximo ano haverá outra, e depois outra, e mais outra. E todas elas são simplesmente uma desculpa lamentável para não obedecer as Escrituras. E nenhuma delas tem poder. Nenhuma delas. Elas são tão fracas quanto podem ser. Dê-me mais de muitos dos homens que conheço aqui. quem se despiu da armadura de Saúl. Eles se desfizeram dela. E eles pegaram as pedras lisas, o evangelho. E eles enfrentaram grandes gigantes. Não apenas eu os vi dizer isso aqui. Observei muitos desses homens que vocês têm dentro do campo. Eles não são cavalos de corrida. São plantadores. São soldados. São ceifeiros. Essa é a grande comissão. Um dos trabalhos missionários mais maravilhosos do mundo hoje está na Zâmbia. E agora foi transferido também para o Quênia e muitos outros lugares. E qual é o segredo deles? Não é nenhum segredo ali. Que eles estão fazendo a mesma coisa que vocês homens estão fazendo aqui. Eles se dedicaram à oração. À oração. E ao ministério da palavra. Essa é a grande comissão. E é tudo o que nós precisamos. É isso. É isso. Agora, quando olhamos para o nosso texto. E eu amo este texto. Seguiram os onze discípulos para a Galileia. Para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Acredito que alguns comentários fazem muito pouco dessa passagem. E outros comentários fazem muito dela. Estavam duvidosos, distantes. Andavam a passos duplos, como Pedro, nas ondas. Mas qual é a grande verdade que nós podemos tirar disso? Eles são como nós. Agora, escreva isso. Se você não vai se lembrar de mais nada que eu disser aqui. Não há, nunca houve um grande homem de Deus. Exceto nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há apenas homens fracos e deploráveis. Diante de um Deus poderoso. Que encontra algum tipo de prazer em escolher o menor da linhada. E aí está a fraqueza. Para torná-lo forte. Para torná-lo forte. É uma questão de fato, eu diria isso. Nas escrituras. Nas biografias que li em minha própria vida e em muitos irmãos com quem converso frequentemente. Cada juízo. Cada montanha. Cada gigante. Tudo que se apresenta diante de nós e que simplesmente não podemos superar tem um designer específico. Eu poderia dizer para nos enfraquecer, mas vamos além para nos mostrar a nossa fraqueza. Para nos esvaziar da nossa sabedoria. Para nos esvaziar da nossa força carnal. Para nos esvaziar de quaisquer dons que supomos que temos. E para tirar a nossa vida e a força de Jesus Cristo para nós. Ó meu irmão, seu problema não é que você é fraco. Seu problema é que você não sabe o quão fraco você é. E para encontrar essa fraqueza você será esmagado. Homens extraordinários sofrem coisas extraordinárias. De modo que eles se tornam fracos e indefesos. E olham para uma esperança. Uma esperança. Uma esperança. Vocês entendem? É uma moeda de dois lados. Não podemos fazer nada sem Cristo. Nada em nós mesmos. Nada em nós mesmos. Mas podemos fazer tudo dentro da providência e da vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então quando esses homens vêm a Ele. Por mais fracos ou fortes que eles possam ser. O texto literalmente. Jesus sai e vai encontrá-los. Ele sai e vai encontrá-los. Ele conhece a fraqueza deles. E Ele escolheu alguns deles por isso mesmo. Para que em suas fraquezas. A força deles seja glorificada. A sua força seja amplificada. Porque nunca se esqueça. Não importa o que façamos como pregadores ou missionários. Ou qualquer coisa que seja. Somos. Não importa se derramamos nosso sangue. Saiba disso. Há apenas um herói nessa história. Marquem isso. É Jesus Cristo. E tudo de bom. Que já foi feito em qualquer um de nós. Qualquer palavra sonora já falada. É o resultado da sua vida e sabedoria fluindo através de nós. E aqui nós vemos uma espécie. De um lado nós temos aqui. Primeiro 18. Jesus veio e falou com eles. Dizendo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então lá no versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que força há. Que força há. Sabe. Eu servi na selva com homens que parecem ser destemidos. Eles buscam por problemas. Eles buscam por isso. E eu admiro eles nessa força. Mas também já me deparei com homens naquela selva que tinham medo da própria sombra. E saíam do barco. E iam para o monte. Para o fundo da selva com medo. Com muito medo. Tremor. E choravam. E eles. Eu admirava muito mais. Porque apesar de toda a fraqueza deles. Apesar de todo o medo. E até às vezes. À noite. Eu os pegava chorando. Quando os insetos. Estavam ali mordendo seus corpos. O faziam por ele. E o faziam em sua força. E em sua fraqueza. Eles foram feitos poderosos. Ele é tudo para nós. Irmãos. Ele não é apenas tudo o que nós precisamos. Ele é a única coisa que nós temos. E se você não pensa assim. Eu acabei de identificar o problema com o seu ministério. Não podemos fazer nada sem ele. Nós podemos fazer qualquer coisa. Dentro da sua providência. Dentro da sua vontade. Dentro do seu grau. Com ele. Não há nada ordenado que nós possamos cumprir. Não há tarefa dada a nós por sua providência. Que não possa ser realizada. Em seu poder e em sua sabedoria. Lembro-me da passagem em Gênesis. Onde José é tirado da prisão. E é conduzido até Faraó. E Faraó disse. Sem a sua palavra. Nenhum dedo. Nenhum pé. Ninguém. Se mexerá no Egito. Ó. Mas o meu Senhor. Ele foi enviado. Ele foi para cima. E se assentou à destra do Pai. E além da sua palavra. Do seu decreto. Nenhum pé. Nenhum dedo. Pode se levantar contra nós. Ó. Eles virão contra nós. Ah. E sim. Vai doer. Você não vai sair dessa batalha sem cicatrizes. Mas elas não podem prevalecer. Não podem. Por causa de você. Não por causa de sua vontade. Não por causa do seu poder. Da sua força. Mas por causa daquele que está sentado no trono. Eles não podem prevalecer. E a igreja irá prevalecer. Porque ele cuidará disso. Ele irá cuidar disso. Eu sei isso. Que se todos os exércitos que já existiram. De homens. E de demônios. Se reunirem em uma força poderosa. Contra o meu Senhor. E se vierem contra o seu trono. Com a força total. Será como um minúsculo. Tentando bater na cabeça de um granito gigante no mundo. E é isso que nos dá força. É isso que torna o fraco forte. Conhecimento. De Deus. Conhecimento de Cristo. Jesus. Amém.